Olá galera gamers, sejam bem-vindos ao canal do Curto Jogos, eu sou Thiago Rezei e mais um guia aqui de World of Warcraft, só que dessa vez ia ser um guia bem rapidinho e eu andei reparando que ultimamente tem me perguntado nos comentários como exibir o dano que você está dando nos inimigos. Eu inicialmente não entendi muito bem o que vocês queriam dizer e muitas vezes eu respondi, desculpa aí nos comentários, falando que o dano eu conto lá pelo reconte, eu achei que essa era a dúvida, isso porque eu não sabia que a Blizzard deu uma mudada em algumas coisinhas aí que eu nem sei porque eles mexeram nisso. Acontece o seguinte, eu formatei minha máquina esses dias e quando eu restalei o WoW, eu percebi que eu não estava vendo mais quanto que eu estava dando de dano nos inimigos e também não estava vendo quanto que eu estava dando de cura nos meus aliados quando eu estava jogando de healer. Aí que eu percebi que a Blizzard tirou das configurações padrão a opçãozinha que tinha lá de você exibir o dano, então você pode rodar lá nas configurações que você não vai achar, mas eu vou resolver o problema de vocês. Bom, como é que vai estar o WoW aí de quem está com problema com isso, o que vai acontecer? Eu vou dar o exemplo aqui, pegar esse boneco de treinamento e vou jogar meus dots lá em cima, joguei os dots e vou castar alguma magia de dano. Eu não estou vendo batendo o dano, não sei em números o que está acontecendo. E o mesmo vai acontecer para cura, se eu jogar aqui um hot, uma cura em cima desses bonequinhos, eu não estou vendo dano nenhum. No máximo que eu vou ver é em mim, mas isso aí porque tem uma opção lá dentro do WoW de exibir recursos especiais sobre você. Aí já é outra conversa. Ok, Thiago, como a gente resolve esse pepino aí? Bom, tem duas linhas de comando que vocês vão colocar aqui no chat de vocês. Não se preocupem com o texto que eu vou colocar aí na tela, porque isso aí vai estar na descrição do vídeo, então é só copiar e colar. Mas basicamente é o seguinte, para dano, vocês vão colar essa linha de comando aqui e apertar Enter. Só isso. Aí agora o que vai acontecer se eu der dano? Olha lá, meus danos subindo, trocando tudo lá, já deixei os dots, ó. Agora sim, eu estou vendo o dano batendo no meu bonequinho lá, que ó, choqueado que vocês queriam saber. E para cura, a linha de comando é bem parecida. Não precisa se preocupar com o que está escrito, é só vir aqui, ó. Clica no chat aqui do jogo mesmo, cola essa linha e beleza. Agora eu vou ver quanto de cura eu também estou dando lá na galera, ó. Imaginando que isso aqui é um jogador, já que ele faz as vezes de um jogador, ó. Estou vendo quanto que eu estou dando de cura lá. Somente isso. Infelizmente, essa opção aí só dá para ser ativada por linha de comando e não tem mais opções aí. Deixa eu clicar aqui no bonequinho de novo. E agora tudo certo. Tem dano e tem cura. É, como eu disse, é um guia bem rapidinho. E espero que ajude muitas pessoas aí que estavam com essa dúvida. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí dessa mais uma dica do que um guia, na verdade. Espero que seja útil aí para vocês. E não se esqueça aí de comentar, avaliar, curtir. Tudo vai ajudar bastante o canal daquela subidinha. Muito obrigado a todos por terem assistido. Eu vejo vocês na próxima e fui!